Olá, eu sou a doutora Elayne Aldrovandi e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre autoestima. Nós até colocamos o título do nosso encontro, A Vida em Harmonia, um retoque em sua autoestima, porque grande parte de nós tem uma dificuldade com a questão do autoamor, da autoestima, e nós vamos perceber isso quando formos falar dos sinais de baixa autoestima, de uma certa forma todos nós nos enquadramos em algum momento, em algum deles. Então vamos começar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, definindo o que é autoestima. Eu vou ler uma definição da doutora Polly Young, que é uma psicóloga, escritora, inclusive de um dos livros que eu li para fazer esse tema com vocês, Armadilha da Autoestima. Ela dá a seguinte definição. Autoestima é uma atitude de aceitação, de confiança, respeito e amor para consigo mesmo. Aceitação, confiança, respeito e amor para consigo mesmo. Manifesta por conhecimento pessoal de suas habilidades e realizações. Assim como conhecer e aceitar seus limites e pontos fracos. Então se a gente for traduzir, embora seja bastante claro o que ela disse, autoestima seria o valor que você dá para você. Qual a nota que você dá para você, o quanto você se ama, o quanto você se aceita como é, o quanto você se respeita, o quanto você confia em si mesmo. E é muito importante nós entendermos que embora a nota que nós damos para a gente, claro que tem um reforço positivo ou negativo da opinião dos outros ao nosso respeito, ela é íntima e pessoal. Ou seja, é como você se vê. Não é como os outros veem você, mas como você se vê. Então se a gente tiver uma atitude de aceitarmos como somos, o que não quer dizer acomodar-se. Não quer dizer, olha, eu sou assim e não vou mudar. Aceitar-se é você ver os seus pontos fracos, ver os seus pontos fortes, aprimorar cada vez mais os pontos fortes e investir nos pontos fracos, melhorando, chegando ao máximo que você consegue. Mas sem revolta, sem rejeitar os seus pontos fracos, sem rejeitar as suas fraquezas, as suas imperfeições, acolhendo, aceitando e trabalhando sobre elas, redirecionando. Isso é autoaceitação. O autorrespeito é quando você exige que as pessoas te respeitem, te considerem, na mesma medida que você respeita e considera o outro. Veja bem, é muito importante não confundirmos ser amado por todo mundo e ser respeitado por todo mundo. Então, às vezes, as pessoas podem não gostar da gente. Você pode não gostar de alguém, mas isso não te dá o direito de desrespeitar, de desconsiderar. Então, uma boa autoestima envolve você respeitar a si mesmo, respeitar o outro, e não permitir abusos, não permitir invasões, não permitir nenhuma situação ou relacionamento que te rebaixe, que te oprima, que te subjulgue. Então, isso é autorrespeito. Quando nós falamos de autoconfiança, autoconfiança não é uma visão ilusória de quem somos. Você vê exatamente quem você é, como eu disse, vê os seus pontos fracos, reconhece eles, mas acredita nos recursos que você tem para melhorar, para se aprimorar, para continuar crescendo. Então, acreditar e confiar que você é capaz de enfrentar dificuldades, desafios, de suportar decepções, de prescindir de algo, de ter carência de alguma coisa e sobreviver a isso. Então, isso é autoconfiança. Então, nós falamos de autoconfiança, autorrespeito, autoaceitação, e tudo isso inclui, então, é a base, a estrutura de uma boa autoestima, do autoamor. Eu gosto de mim do jeito que eu sou e estou investindo em mim para ser cada vez melhor. Isso é uma autoestima elevada. Qual que é a importância de se ter uma boa autoestima? E por que a gente está trazendo esse tema, então, para conversar com as pessoas, especialmente as pessoas que acessam esse site, que fala a respeito de concursos, de provas, etc. Porque uma boa autoestima é a base para o sucesso, tanto profissional como pessoal. Se você não tem uma boa autoestima, dificilmente você vai conseguir colocar-se no mundo com todo o seu potencial. Para você explorar a sua excelência como pessoa, para você ter relacionamentos saudáveis, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, seja no ambiente familiar, se você tiver uma boa autoestima, isso vai garantir para você uma boa qualidade nesses relacionamentos, um sucesso nesses relacionamentos, inclusive no campo pessoal. Perdão, no campo profissional. Justamente porque você tendo uma boa dose de autoamor, autorrespeito, autoconfiança e autoaceitação, você não fica brigando consigo mesmo. Você usa toda a sua energia, o seu potencial para se inserir nos relacionamentos, para se inserir no seu trabalho e para dar o melhor que você tem. E preste atenção. Dar o melhor de si, chegar à sua excelência, não quer dizer chegar à perfeição. Perfeito ninguém é. É o melhor que você consegue no momento presente, enquanto não consegue fazer melhor ainda, porque nós estamos crescendo, evoluindo e vamos cada vez nos aperfeiçoar mais. Outra questão a respeito da importância de se ter uma boa autoestima é a questão da saúde. Pessoas que têm baixa autoestima, normalmente são pessoas que têm mais tendência a desenvolver ansiedades, depressões, enfermidades físicas e mentais, justamente porque a baixa autoestima, a ausência do autoamor faz com que você lute contra si mesmo, você se boicota. Nós vamos ver exatamente isso ao falarmos então das características, dos sinais de quem tem uma baixa autoestima. Vamos lá. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, quais são as suas características? É uma pessoa que tem uma insatisfação constante. Para ela nada está bom. Sempre tem alguma coisa errada, sempre está faltando algo, sempre tem algum defeito. Ou nela, ou nas pessoas, ou no trabalho. Há uma insatisfação com a vida de modo geral. A pessoa não se sente plena em momento algum. Isso é uma das características. Sentimento de inferioridade. Sentir-se inferior aos demais. Primeiro, para você se sentir inferior aos demais, você tem que ter se comparado. Que é um grande defeito que nós temos. Um grande defeito que as pessoas, de modo geral, que se conversam conosco, têm. Quando nós nos comparamos com alguém ou quando alguém nos compara com o outro. Então, isso em família é muito comum. Às vezes, os pais falam, seja estudioso igual o seu irmão. Seja bonzinho, educado como a sua irmã. Coma direitinho como o seu primo. Então, nós temos essa tendência de fazer comparações entre pessoas. E sempre que você se compara, ou você se sente inferior ou superior. Então, qual é o primeiro toque, o primeiro retoque na autoestima? Não se compare em momento algum com ninguém. Porque cada um é um ser humano à parte. Nós somos únicos. Não tem ninguém igual a nós. Nem os gêmeos, os irmãos gêmeos, cientificamente provado que não são idênticos. Nem a digital deles é igual. Então, nós somos realmente indivíduos parecidos, semelhantes, mas nunca iguais. Somos diferentes. Todos nós temos uma história diferente. Todos nós temos um jeito de olhar a vida, uma experiência que nós vivemos em família. Mesmo que seja o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo grupo familiar, irmãos, avós, funcionários domésticos, etc. Mesmo que sejamos inseridos no mesmo ambiente, no mesmo contexto, a maneira como nós interpretamos a realidade, a maneira como nós enxergamos e entendemos dentro de nós tudo o que se passa na sua volta é individual. Então, não dá para comparar um ser humano com o outro de forma alguma. Então, a pessoa que tem o complexo de inferioridade é porque ela se comparou com alguém, ou foi comparada com alguém e se sentiu diminuída ou foi diminuída pelas vozes daqueles que estão ao nosso redor. Então, essa pessoa vai ter muitos medos, inseguranças, timidez excessiva, com dificuldade até de se relacionar socialmente, que é a fobia social. Vai ser uma pessoa que tem inveja porque ela olha o que o outro conquistou, não acredita no seu potencial porque ela tem baixa autoestima, ela é insegura, então ela sofre pela vitória do outro, tem a tristeza pela felicidade alheia porque ela não acredita que ela possa um dia conquistar isso, ser igual, ser melhor, até superar o seu concorrente. Então, essa sensação de que eu sou capaz, eu não preciso ser igual, mas eu posso investir em mim e um dia posso ser melhor do que o outro, não para colocá-lo numa posição inferior, mas para realmente eu me sentir feliz e falar, nossa, olha como eu cresci, como eu evoluí, como eu produzi coisas boas. Então, inveja, ciúme, obviamente, a pessoa que tem baixa autoestima, nos relacionamentos ela vai se sentir sempre inferiorizada, sempre vai se sentir ameaçada com a presença de uma outra pessoa, principalmente nos relacionamentos amorosos, então vai ser essa pessoa ciumenta, possessiva, porque ela não confia em si, na sua capacidade de despertar amor, de despertar completude, fidelidade no outro. Ela vai estar sempre insegura, sempre se sentindo ameaçada e por isso ciumenta. A pessoa que tem uma baixa autoestima tem uma tendência muito grande a culpar-se demais, a achar que o que ela faz é inadequado, é errado, e ela está sempre se mortificando pelas suas falhas. Como eu disse na definição de autoestima, ela não aceita os seus pontos fracos, não aceita as suas fragilidades, não aceita as suas imperfeições. Então, quando comete um erro, uma falha, para a pessoa que tem baixa autoestima, é devastadora, a pessoa não consegue perdoar-se, ela se culpa. E é aquele que projeta essa culpa no outro. Então, por não suportar a própria condição de sofrimento pela culpa, justifica o erro que ela cometeu culpando alguém. Eu fiz isso porque você fez aquilo, a culpa foi sua, porque você promoveu essa situação, porque você provocou. Então, são pessoas que têm uma dificuldade nos relacionamentos, como eu disse, interpessoais muito grande. Bom, outra característica de quem tem autoestima e se sente inferiorizado é justamente a necessidade de aprovação alheia. Então, eu digo que são aquelas pessoas que estão sempre falando sim quando gostaria de dizer não. São pessoas que sofrem abusos, invasões, danos, prejuízos, e que não conseguem se posicionar, não conseguem se defender, não conseguem dizer não de maneira alguma, que a pessoa engole aquela invasão e aquilo fica ruminando dentro dela, transforma-se em mágoas, em ressentimentos, em rancor, e a pessoa adoece, porque baixa autoestima, gerando culpa, autoagressão pela culpa, psicologicamente falando. E mágoas e ressentimentos, que é a dificuldade de perdoar o outro, de compreender o outro, são os pilares das doenças mentais. Depressão, ansiedade, pânico, quase sempre envolve essa característica de personalidade. Baixa estima, culpa e mágoas e ressentimentos. Então, é aí que a gente tem que estar trabalhando, na base disso tudo, que é autoestima, a gente vai eliminando as culpas, eliminando também as mágoas e os rancores. Quem se aceita, quem se acolhe na sua imperfeição, aceita e acolhe o outro na imperfeição dele também. Tem mais facilidade para compreender, para perdoar, para tolerar, para ter paciência, para ter empatia. Então, a saúde mental dessa pessoa com boa autoestima, sem dúvida alguma, como nós já dissemos, vai ser melhor. Então, essa necessidade de aprovação, ela surge pela carência. A pessoa muito carente, ela tem medo de dizer não, de contrariar o outro e de perder o afeto, o amor dele, o respeito dele. Com isso, ela vai, como eu disse, guardando, guardando, sofrendo essas invasões, esse abuso, e vai, fatalmente, em algum momento da existência, desenvolver alguma enfermidade, ou física, ou mental, como se o corpo estivesse gritando, cuida um pouquinho mais de você. Então, é importante, já que nós estamos falando sobre isso, lembrar um detalhe fundamental. Quando você diz não para o outro, não quer dizer que você seja uma má pessoa. Nós fazemos esse juízo moral a respeito do não e do sim. Dizer sim é ser bom, dizer não é ser ruim. Não é verdade. Quantas vezes nós, como pais, falamos não para os filhos, por amor aos filhos. Nós dizemos não para que nós possamos educá-los, colocar limites, protegê-los de algo que eles querem e que pode ser prejudicial a eles. Então, o não educa, mostra os limites, fala até onde o indivíduo pode chegar, fala até onde ele pode chegar com você, o que você espera dele nesse relacionamento. Então, quando nós estamos nos posicionando e falando não posso, não quero, isso me machuca, isso me fere, isso vai contra os meus valores, quando eu estou dizendo não, eu estou simplesmente colocando a minha personalidade, quem sou eu, permitindo que o outro saiba o que eu penso, o que eu sinto, como eu funciono, e ao mesmo tempo ajudando essa pessoa para que ela não invada. quase sempre nós vamos observar pessoas que têm baixa estima e que têm essa característica de dizer sim quando gostaria de dizer não, nós vamos observar pessoas passivas, que permitem, como eu disse, invasão, danos e violação dos seus direitos. E quase sempre elas estão casadas, namorando, se relacionando com pessoas agressivas. Agressiva não no sentido da violência física, mas agressiva no sentido da pessoa que invade, que viola o direito do outro, que se impõe, que consegue o que ela quer violando o direito do outro. Então é muito comum nós encontrarmos essas duas pessoas unidas, quase sempre na forma de um casal, na forma de um sócio, porque são personalidades que acabam se completando. Então quando dois querem mandar, vai dar briga. Se um manda, o outro obedece, fica tudo certo. Mas aquele que só obedece, adoece, porque ele deixa de existir, ele deixa de aparecer no relacionamento como pessoa. Então isso chama-se assertividade. É um tema que a gente pode desenvolver em outra ocasião. Não caberia esse tema, que também é grande no momento presente. Mas é importante a gente lembrar esse detalhe. Quem tem dificuldade de se posicionar, de falar o que precisa, comunicar suas necessidades, de buscar os seus direitos, de não permitir violação dos seus direitos, quase sempre são pessoas que têm baixa autoestima. Agora é interessante nós observarmos um detalhe que a maioria das pessoas desconhece. As pessoas orgulhosas, vaidosas, que querem ser o centro das atenções, pessoas muitas vezes ambiciosas, intolerantes, que vivem ostentando, a gente vê isso muito nas redes sociais, a ostentação, são pessoas que têm baixa autoestima. É muito interessante quando a gente coloca isso, e em outras ocasiões que eu fiz palestras públicas a respeito desse tema, uma pessoa diz assim, mas como, doutora Helene, que uma pessoa orgulhosa, que se acha metida, metida, como é o nome que a gente usa, vai ter baixa autoestima. Por que a pessoa se acha? Por que ela se posiciona acima dos outros? Justamente para sentir-se elevado. Então, eu abaixo o outro para que eu me sinta elevado. Se eu não tenho essa necessidade, se eu tenho uma boa dose de autoestima, por que eu preciso diminuir o outro? Eu posso me relacionar de igual para igual para ele. Então, a humildade, que é o oposto do orgulho, é a característica básica da pessoa que tem uma boa autoestima. Ela olha para o outro e não se sente nem superior nem inferior. É de igual para igual. Os mesmos direitos, os mesmos deveres, às vezes diferentes, mas com direitos universais, direito de ser respeitado, de ser considerado. Então, quando a gente lida com um patrão, com um familiar, com um colega de trabalho, alguém da nossa igreja, que é orgulhoso, que é vaidoso, que é autoritário, que é crítico, que vive apontando as falhas. Vamos mudar o olhar dessa pessoa. A gente tende a ficar com raiva da pessoa. O que ele está pensando que ele é para chegar aqui e fazer isso? Muda o seu olhar. Olha para essa pessoa e lembra que ele é apenas um impostor. Ele está fingindo ser um personagem que, no fundo, ele não é. É uma pessoa que tem complexo de inferioridade, que se sente inferiorizado e que rebaixa o outro como se fosse uma gangorra. para ele poder se sentir elevado. Isso é uma novidade que eu tenho certeza para muitas pessoas. Lembre que quem tem boa autoestima é uma pessoa muito humilde, muito tranquila, e é maravilhoso conviver com essa pessoa. Muito bem. Existe um outro modelo de pessoa que tem complexo de inferioridade e que não dá a impressão de ter, que é justamente a pessoa rebelde, aquela pessoa que culpa os outros pelo seu fracasso, que acha que o mundo está ali para servi-la, que exige todo esse cuidado, que as pessoas fiquem girando em torno dela. São pessoas carentes, pessoas que têm uma baixa autoestima e que ficam o tempo todo testando o amor das pessoas à volta dela para ver se realmente ela é amada de forma incondicional. A rebeldia é uma forma de comunicar isso. Deixa eu ver se eu não fazendo tudo como eles querem, tudo certinho, tudo bonitinho, se eles ainda me amam. Então, a pessoa não acredita no amor do outro e testa o tempo todo esse amor. Então, são características importantes. Muito bem. Basicamente, essas são as características das pessoas que têm baixa autoestima. Aí a gente vai perguntar, mas por que eu tenho baixa autoestima? Eu me enquadrei em alguma dessas coisas aí que você falou, Elaine. E aí? Por que eu sou assim? Onde que isso começou? Quase sempre a baixa autoestima, a nossa autoestima, vamos dizer assim, ela é construída na nossa infância. São as vozes dos pais, dos cuidadores, dos adultos à nossa volta, professores, avós, enfim. As vozes do mundo emitindo opiniões a nosso respeito, fazendo juízo de valor sobre as nossas condutas, é que vão formar a nossa autoestima. Então, tem uma característica importante. Nós temos três raízes básicas, vamos dizer assim, de falhas no nosso convívio com o mundo, que gera, muitas vezes, baixa estima em nós. Então, preste atenção. Pais autoritários, pais muito críticos, que só apontam as falhas, que não elogiam quando a criança acerta, mas quando erra, aponta. E dá um valor muito grande para o erro, como se isso não fosse humano. Palavras humilhantes, comparações com irmãozinhos, com primo, com vizinho, geralmente diminuindo você e aumentando o outro. Abusos, até mesmo o abuso sexual, mas não só o abuso sexual, o abuso no sentido da invasão, da violação de direitos, do desrespeito às suas necessidades, de amor, de respeito, de consideração. Então, toda vez que nós invadimos, nós violamos a criança, seja física ou verbalmente, humilhando publicamente, muitas vezes, nós estamos rebaixando a autoestima dos nossos filhos. Traumas, agressões, críticas que ressaltam os erros e até mesmo gestação indesejada. Então, a pessoa engravidou num momento que não era oportuno, foi pensado em tirar a criança. Então, às vezes, isso tudo, o feto, isso é estudado cientificamente, a mente, ela já está registrando tudo isso desde o momento da concepção. E nós vamos nos desenvolvendo e chegando ao mundo com aquela sensação de que eu não vim numa boa hora, eu não fui bem aceito. Interessante que, às vezes, até o sexo da criança, a família está esperando, um menino, vem uma menina, e isso, às vezes, atrapalha. Eu falo, quem está ouvindo isso, falar mais, meu Deus, então o negócio está feio, porque essas coisas todos nós fazemos. Justamente, fazemos sem a intenção de fazer, sem a intenção de prejudicar. Então, quando a gente pensa sobre isso, nós entendemos que por nós pais sermos imperfeitos, pelo ser humano ser imperfeito, é difícil a gente se relacionar com outro ser humano sem causar um tipo de dano. E é por isso que nós estamos falando sobre isso, porque aí você pode ver onde você se encaixa, se você foi essa criança ferida, magoada, se você sofreu críticas contundentes, se você se sentiu rejeitado em algum momento dentro da sua família, olha para os seus pais e lembre que eles são seres humanos, que eles erram, que eles não são perfeitos, que eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas, não fique com isso dentro de você como se isso fosse para sempre, quer dizer, não vai ter como mudar isso. Nós vamos falar, no outro bloco, sobre a reprogramação da autoestima, como é que a gente muda isso dentro da gente. Mas já podemos olhar de uma forma diferente, perdoando e não sendo refém das nossas vidas, porque se nós tivermos pais que não conseguiram trazer para a gente uma informação positiva a respeito de nós, não foi por mal. Então, a hora que a gente entende isso, que a gente perdoa, compreende isso, nós estamos, então, começando a nos libertar dessa condição. Não seja vítima, não seja refém da sua própria história. Então, pais críticos, intolerantes, demais, excessivamente críticos, intolerantes, geram esse tipo de situação. Mas vamos lá. Pais distantes e negligentes. Então, veja bem, aquele pai que está em cima da pessoa o tempo todo, criticando, apontando as falhas, diminui a autoestima do filho. Mas quando nós vamos ver também aqueles pais que são negligentes, que são indiferentes aos filhos. Muitos pais criam os filhos e dão para eles o que eles precisam para eles viverem. Então, por exemplo, alimentação, água, comida, moradia, tudo isso, os pais provém para os seus filhos na maior parte das vezes. Se não são eles, são outras pessoas no lugar deles que vão fazer isso. Mas, às vezes, não há uma afetividade intensa. Às vezes, não há um carinho, uma manifestação de amor que a criança compreenda e entenda que ela está sendo amada. Porque, às vezes, o pai ama, a mãe ama, mas o filho não está entendendo essa mensagem, não está captando essa mensagem. Às vezes, ele quer atenção, ele quer carinho. A linguagem do amor que ele usa é o tempo de qualidade. Às vezes, é o toque físico, é o abraço, é o beijo, é o elogio, é o presente, é fazer algo por ele. Então, nós temos várias linguagens de amor. E, às vezes, as pessoas manifestam uma linguagem que não é a linguagem que a gente entende como amor e a gente acha que não é amado. Então, é muito comum, voltando agora para os relacionamentos interpessoais, principalmente entre casais, às vezes, a esposa quer atenção, ela quer carinho, físico, abraço, beijo, ela quer elogio, ela quer presente. Essa é a forma como ela se sente amada. Às vezes, o esposo provê todas as necessidades, cuida de tudo que está à volta dela, cuida do carro, não deixa faltar nada, paga as contas, paga a escola, paga o plano de saúde. Então, na cabeça dele, isso é uma forma de demonstrar amor. Eu estou cuidando, estou fazendo algo por você. Mas, se a linguagem do amor da esposa é o presente, é o tempo de qualidade, a atenção, é o toque físico, abraço, beijo, carinho físico, não necessariamente no momento do sexo, fora do momento do sexo. Se essa é a linguagem do amor da pessoa, ela talvez não consiga entender que aquilo que ela está fazendo é amor e não se sente amado. Então, é muito interessante a gente começar a pensar a respeito dessas coisas. Muitas vezes, nós temos pais que nos amam, que nos amaram, companheiros que nos amam e que nos amaram, mas nós nos sentimos privados, nós não interpretamos isso como amor. Então, essa sensação de não ter sido amado, de não ter sido querido e desejado, quase sempre arrasa a nossa autoestima e a gente cresce com essa sensação de inferioridade. Bom, um terceiro ponto interessante, veja bem, nós falamos do pai ausente, ausente não fisicamente, eu estou falando do negligente, do indiferente afetivo. Falamos também dos pais críticos, que apontam as falhas. Agora, vamos falar dos pais superprotetores. Interessante como a gente vê que na vida tudo é o equilíbrio. Quando nós temos pais superprotetores, que eu costumo falar que são pais helicópteros, aqueles que ficam pairando em cima dos filhos, não deixa o filho fazer nada, vai na frente dele em tudo, resolve todos os problemas para ele, inconscientemente, ele está passando uma mensagem para o filho, sublimiar, em que o filho, é como se ele dissesse assim, olha, você não dá conta, você não sabe, você não consegue, deixa que eu faço. Então, isso abala a autoestima e principalmente a autoconfiança do filho. É uma coisa que nós precisamos começar a pensar. As adversidades, enfrentar os desafios, viver frustrações. Hoje, nós estamos vivendo uma era em que os pais não querem que os filhos sofram frustração alguma, eles superprotegem, eles provém tudo para os filhos, como se os filhos fossem colocados num pedestal, como se eles fossem de cristal e que eles não podem em momento algum sofrer nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de frustração, de dor, porque eles não vão dar conta. E aí é o grande problema, porque a vida não dá essa moleza para nós nem para os nossos filhos. E aí quando a gente se encontra na vida numa situação em que a vida diz não, em que a vida nos frustra, nós não damos conta de suportar a frustração. Não fomos preparados para o fracasso, só para o sucesso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa da geração atual. Os pais de hoje, eles têm essa postura de colocar os filhos numa posição de superioridade em relação aos outros. Filhos são especiais, são super talentosos. Até para melhorar a autoestima, elogio muito. Então eu acredito em você, você tem potencial, você é o cara, você é bom, você vai ter sucesso, você, o que você quiser, você vai conseguir. Isso ajuda num certo ponto, mas se for só isso, atrapalha. Por quê? Porque o filho não está pronto para o fracasso e para o não. Então ser muito permissivo, elogiar demais, também não é bom. Então a gente fala, mas aí como é que eu faço? Equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Nem o elogio fácil, nem a crítica contundente. Aponta as falhas, aponta os erros, pedindo correção daqueles erros. Nós devemos evitar muitas vezes palavras como você é burro, você não aprende, você é porco, vagabundo, você nunca vai ser nada na vida. Essas palavras, você é isso, você é aquilo, diminui a autoestima da pessoa. Implanta uma dúvida sobre a sua capacidade de sucesso. agora quando nós apontamos para o filho, filhos, quando você faz assim, eu me sinto dessa forma, eu gostaria que você fizesse daquele outro, olha, essa postura, ela não está adequada, então você aponta a falha, vai direto no erro, mostrando um outro caminho, isso você está educando, você não está deprimindo a pessoa, você está apenas mostrando, olha, eu estou vendo uma falha, e eu tenho uma sugestão de mudança, para que você possa melhorar. Quando tem um acerto, elogia o acerto, mostra o lado bom que o filho tem, mas na hora que ele falhar, na hora que ele fracassar, explica para ele que o fracasso faz parte, que faz parte da vida errar, que errar é humano, errar não rebaixa, e acertar exalta, não, faz parte, nós temos que ter essa condição dentro de nós. Então, nesse primeiro bloco, a gente definiu que a autoestima, nós falamos sobre os sinais, pelos quais nós reconhecemos, a baixa autoestima, e agora a gente vai, e falamos sobre as causas, que quase sempre estão, na formação nossa, na nossa infância, nas vozes do mundo, no eco, que isso acompanha a gente, ao longo de toda a nossa existência. Nesse próximo bloco, nós vamos falar então, como resolver isso. Existe saída, para essa condição de baixa autoestima, tem como reprogramar, tem como retocar, tem como modificar, melhorar, reconstruir minha autoestima? Nós vamos ver então, no próximo bloco, eu aguardo você. Tchau, 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 Amém.